Você conhece seus direitos? Um trabalhador está trabalhando normalmente na empresa, fazendo o seu serviço, e um colega está lá transportando determinado material, aí esse colega de serviço, não ele, que está fazendo o que tem que ser feito, esse colega não amarra direito aquela carga, e aí quando a carga está sendo transportada, ela desamarra, cai sobre o trabalhador, causa uma lesão, deixa ele aleijado, enfim. Isso aí se considera assim de trabalho? Afinal de contas, ele estava parado. Quem causou a lesão foi o colega de serviço, que ao fazer o que estava fazendo, fez errado. Isso é acidente de trabalho? Quais são esses direitos que o trabalhador vai ter numa situação como essa? Vou falar sobre isso nesse vídeo com você. Vem comigo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que isso não é um acidente de trabalho típico, nem uma doença ocupacional que está lá no artigo 19 e 20 da Lei nº 8.213, mas se enquadra assim como um acidente de trabalho, um acidente de trabalho por equiparação. que está no artigo 21, inciso 2, da Lei nº 8.213, que diz que considera-se como um acidente de trabalho por equiparação, o acidente no horário e no local de trabalho, causado, olha a linha C, olha o que ela diz, causado por ato de imprudência, ou seja, não soube fazer o direito do que tinha que fazer, por um colega de serviço, por exemplo. Então, nessa hipótese, é sim um acidente de trabalho. Esse trabalhador que ficou lá, que estava fazendo o que tinha que fazer e outra pessoa causou o acidente dele, ele sofreu um acidente de trabalho. E a partir disso, ele pode receber quais direitos? Ele pode receber o auxílio doença acidentária do INSS, ele pode receber a aposentadoria por invalidez, se ele não tiver como retornar ao trabalho. Nesse acidente, se só reduziu a capacidade de trabalho, mas ele consegue trabalhar fazendo outras coisas. Se ele veio a falecer, a sua família recebe uma pensão por morte decorrente de acidente de trabalho. Durante o período de afastamento, se ele ficou afastado mais de 15 dias, quando ele retorna ao trabalho, ele tem instabilidade acidentária de 12 meses, não pode ser mandado embora sem justa causa. Também, durante o período que ele está afastado lá no INSS para tratar daquela lesão causada pelo acidente de trabalho, a empresa tem que continuar recolhendo o FGTS dele. E, finalmente, se ficar provado que a empresa teve dolo, culpa ou tem responsabilidade objetiva por aquele acidente, ele poderá pleitear uma indenização por dano moral, estético e material, um pensionamento vitalício por aquele acidente que ele sofreu na empresa, ocasionado por um colega de serviço e não por ele. Você conhecia esse direito? Quer ajudar outras pessoas a conhecer o seu direito e saber como lutar por eles? Segue e compartilha.